Imagina você morar numa rua onde o perigo está na porta da sua casa, onde subir a ladeira de carro é um risco enorme. Até mesmo andar a pé é perigoso. É esse o drama dos moradores de uma ladeira que fica em Itapevi, na Grande São Paulo. É buraco pra todo lado, asfalto remendado e uma ladeira pra lá de inclinada. Aliás, um entregador de botijões de gás não conseguiu chegar ao destino, a moto travou e ele caiu pra trás. Imagina o perigo, gente. O botijão desceu à rua e, por sorte, não atingiu ninguém. Os moradores reclamam que os carros estragam muito rápido. Não tem pneu e amortecedor que aguente. Eles já cansaram de cobrar providências para as autoridades, agora chamaram a Record. A nossa equipe foi lá conferir esse drama de perto balança, povão. Oh, rua difícil. Na calçada, se é que dá pra chamar isso de calçada, são muitos obstáculos. A base do poste tá gasta. O mato alto é mais um cenário de descaso. O asfalto tá todo remendado e cheio de marcas de pneu. A roda do carro sempre derrapa. Rua dos Maracujás. Chegamos aqui em Itapevi, na Grande São Paulo. Tem que ir com cuidado. Ixi, já não sobe. Vamos descer um pouquinho. Pegar embalo aqui. Vamos ter que descer de ré. Porque a rua dá de difícil acesso. Tá vindo um morador descendo aí. Olha lá, agora vai. Vai com cuidado pra também não estragar o carro. E agora, como é que faz? Caramba! Não sobe, não. Não sobe, não. Não dá pra subir. Não tem acesso. Travamos aqui. E não posso esquecer. Ó, Gotino. Megafone do Balança Povão. Chegou. Bora lá. Balança Povão. Olha a nossa rua pra vocês verem. Vocês não veem como tá aqui a situação. Coleta de lixo não sobe. A ambulância não sobe. Pessoas que precisam de subir com o carro não sobe. Um homem que leva botijões de gás com a moto até tentou chegar no endereço de entrega. Mas não deu. O pneu travou no desnível. A moto empinou. E aí o entregador caiu pra trás. Machucou o tornozelo e ficou mancando. Acidentes deste tipo são comuns por aqui. Deixam feridos e muitos prejuízos. Então aqui pneu é seis meses tem que tá trocando. Pneu e amortecedor. Por quê? Por causa do que tem uma... Se você olhar tem uma lombada lá em cima e o carro sempre pula. Então vai danificando a longo prazo, né? Sandra mora na rua há 47 anos. Ela conta que sempre foi assim. Quase não saio quando tá chovendo. Eu tenho carro acho que só pro sol. Só pro sol mesmo, né? É bem difícil. Já aconteceu de danificar o carro? Já. Já aconteceu de quebrar a embreagem. Porque quando chega ali naquela volta, tipo, não dá. E a gente vai forçar e ele quebra. Então não tem como. E valor de prejuízo? Valores aí uns 4 mil. Seu carro já não sai mais da garagem? Infelizmente. Não sai mais. Aposentou. Por quê? Devido a esse problema aí. Danificou o quê? Danificou o embreagem, barra de direção, freio. Infelizmente. Vejam só o desnível aqui da calçada. Eu tenho 1,70m de altura. Facilmente bate 1,5m. Não dá pra subir de jeito nenhum por aqui. E a gente consegue também observar as marcas de pneus. Quem mora por aqui convive com o perigo todos os dias. Andar na calçada é missão impossível. Olha o estado desse poste aqui. É um poste de madeira. Que já foi tudo corroído aqui, né? Por conta da água que desce. Quando tem risco de cair isso aqui. Pois ali também, aquele lá, estava caindo, caiu. Eles vêm e trocou pra cimento. O pai da Sandra, de 76 anos, já caiu duas vezes na rua. Sandra conta que já procurou as autoridades. Vem e fala que vai arrumar, mas não arruma. É a mesma coisa. E os impostos vocês continuam pagando? Com certeza a gente pega. Nós pedimos uma posição para a prefeitura de Itapevi para saber se há algum projeto para recuperar a rua. Até o fechamento da reportagem, não tivemos resposta. O que os moradores querem é um direito básico. O de ir e vir. Mas com segurança. Balança, povão. Estamos esquecidos aqui, na rua do Maracujá. Olha, não estão esquecidos, não. Nós estamos aqui para mostrar. Inclusive, vou pedir para o Edu colocar o nosso telefone aqui. Edu Carvalho, bota o nosso telefone aqui. É o telefone do Balanço Geral da Tarde, o BGT. Você vai entrar lá no nosso WhatsApp, vai clicar no BGT, no Balanço Geral da Tarde, vai escrever para a gente aqui. Você quer a presença da Record aí na tua rua do nosso programa? Então, vem falar aqui no megafone do Balanço. Os vereadores, será que mudou muita gente lá? Prefeito, aí tem que estar lá, está por muito mais tempo lá. Vamos lá ajudar esse pessoal. Você viu, senhor, que parte íngreme que é? Como é que você consegue ali? É, mas tem um monte de lugar íngreme aí. Dá para resolver, entendeu? Dá para resolver com um pouquinho de boa vontade, de união e de um trabalho bem feito. E aí E aí Obrigado.